Calado aí, ladrão. Bota as mãos pra cima e a torradeira no chão. Mãos pra cima e a torradeira no chão. Rápido, mãos pra cima e a torradeira no chão. Se decide primeiro, valeu? O que está ouvindo aí? Vai pra lá. Pai, não faça nenhuma bobagem. Não atualizou seu testamento. Oh, meu Deus. Hector. É, o que é que é, hein? Peraí, cara. Eu te conheço. É, você trabalha na novela. É, eu sou o Philip. Philip Banks. Gabeludo? Ah, Gabeludo. Há quanto tempo, rapaz. Gabeludo? Isso faz muito tempo, hein? Vivian. Vivian, vem cá, rápido. Oh, meu Deus. Quanto tempo faz? Gabeludo, ai. Oh, eu não acredito. Hector Alvarez. Meninos, olhem o Hector. Você está ótimo, Rob. Como vai? Você está ótimo. Você está muito linda. Você está muito linda, mesmo? Você está muito linda, mesmo? Muito obrigado. Quem é esse aí? Não sei, mas ele tem um taco na mão. Parado aí, eu vagabundo. Peguei esse pivete aqui roubando. Eu vou ligar pra polícia. Tem um cartão. Espere aí. Hector, deve haver algum engano. Esse é... Sim, é o nosso sobrinho, Will. O quê? O Willzinho da Filadélfia? Ah, mas é claro. Quem poderia ser com essas muito grandes orelhas? É lindo, é ele, não? Diz o que ele fica. Orelhas grandes. O Hector, me empresta esse taco. Ah, tá. Me desculpem pelo taco. Sabe, é que eu fiquei muito nervoso. Eu já fui roubado aqui tantas vezes. É? Toma aqui. Ah, tá. Fico triste em ouvir isso. Ei, o que é, meninos? Vocês não se lembram do Hector? Ah, agora eu lembrei. Querida, antes de você nascer, nós morávamos aqui, bem em cima da mercearia dele. Espere aí, esse é nosso antigo apartamento? Hector, eu adorei o que você fez com esse lugar. Bem, nós não tínhamos muito, mas comida nunca nos faltou, graças ao... É verdade. E mesmo que não tivesse um centavo, comida não faltaria. Se gostasse da gente. Ah, foi um grande caso de amor, né, tio Phil? É. Mas e aí, Perry Mason, como é que está a batalha, hein? Ainda está na luta por peixes pequenos como eu? Bem, eu ainda luto, mas agora cuido de fusões de empresas. Ah, então não está lutando pelos pequenos comerciantes? Oh, bem, não. O meu escritório ficou um pouco maior, mas não fica longe daqui. Ah, você trabalha em Beverly Hills, tio Phil. Beverly Hills? Os cabeludos, você progrediu mesmo. Agora já pode pagar a dívida daquelas rosquinhas pra mim, não é? E aí, vai rolar ou não? É agora ou nunca. Esse garoto não é fácil. Hector. Eu não acredito que o nosso velho apartamento pegou fogo. É, muita coisa mudou desde que vocês foram embora. Ah, é muito bom ver vocês de novo aqui. Bom, eu acho que vou ter que descer. Vou lá pra baixo, tá legal? Ah, sabem de uma coisa? Eu nunca dei um presente de casamento pra vocês. Bom, felicidades. E aí, eu não sei se eu já disse isso, mas eu adorava vir aqui pra visitar vocês. Ashley, olha só. A tia Vivian costumava medir a nossa altura bem aqui. Ai, gente, aqui sou eu. Oh, Will, é você. E olha só, é o Calton. Sabe, tia Vivian, tio Phil, tinha muito amor aqui neste ambiente. Nem pense em tentar me beijar. Nós vivemos bons momentos neste lugar. É, vivemos sim, querido. Nossas raízes estão aqui. Foi aqui que iniciamos nossa família. Será que aquela mulher divorciada ainda mora aqui? Ela deve estar com uns 127 anos, sei lá. É, Vivian, fizemos bons amigos aqui. Mas não cumprimos o nosso compromisso com eles ou com este lugar. Aí, tio Phil, eu tô a fim de voltar na semana que vem. Eu vou encontrar meu parceiro Noah e vou me oferecer pra ajudar. É, acho que vou encontrar a Simone e me oferecer para um trabalhinho particular. É, eu vou dar o meu nome pra semana que vem. A casa vai estar vazia semana que vem? Demais, vou dar uma festa. Gente! Olha bem, tem hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.